E aí, tudo bem? Feliz ano novo! Feliz 2020! Parabéns pra você que conseguiu chegar nessa nova década. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da escrita. Você sabia que existe um poder extraordinário, um poder violento, um absurdo na escrita? Você sabia? Hoje eu quero te ajudar sobre isso. Eu estou aqui com uma folha de papel A4, você está vendo aí, e uma caneta. Uma caneta azul. Azul caneta. O que é uma escrita? Você sabe? Escrever é nada mais nada menos do que trazer à existência aquilo que já existe. Já existe. Então, você precisa ter o trabalho de escrever. E essa escrita tem um poder absurdo. Ok? Então, o que eu quero te ensinar hoje é, se você escrever os seus alvos, você vai ter um salto absurdo nos seus resultados. O que acontece muito com as pessoas? Eles não escrevem. E o fato de não escrever, você não sabe ainda os quatro passos, os quatro pontos que eu vou revelar pra você. Como que eu escrevo? Como que funciona isso? Eu vou te ajudar. Tudo já está na sua mente. Se você assistiu o meu vídeo anterior, eu falo sobre tire a fotografia. Eu falo justamente sobre a imaginação, sobre o poder de você imaginar. Eu falo nesse vídeo que, se você pensou algo, se provavelmente Deus permitiu que você tivesse a impressão de uma foto, de uma fotografia de algo que você quer pra sua vida, pra sua família. Se isso veio até a sua mente, é possível que você consiga realizar isso. Mas você precisa escrever. Ok? Então, tudo começa com a sua mente e a sua imaginação. Então, vamos lá. Você precisa pegar agora uma folha. Tá bom? Você precisa pegar uma caneta. E você precisa agora escrever. O primeiro ponto pra você ter uma escrita poderosa e um resultado absurdo é... Você precisa escrever os seus novos alvos pra 2020. Você já começou aí, tá bom? Já tá aí em comemoração, tá aí em descanso, tá aí em agradecimento, tá talvez em consagração. Mas pegue aí uma folha, tá bom? Talvez no final desse vídeo aí, pegue uma folha e comece a escrever. Você precisa escrever. Anota aí, primeiro ponto. Escrever. Depois, você vai falar o que você escreveu. Isso é poderoso, tá bom? Depois, você vai visualizar. Visualizar o que você escreveu. Depois que você vai visualizar, você vai fazer. Quero falar pra você que esses quatro pontos são poderosos. Mas vou repetir eles. Você vai escrever o alvo que você quer. Você vai falar isso. Existe um poder absurdo em falar. Deus criou os mundos pela fala, tá ok? Você vai visualizar o que você escreveu, falou. E você vai começar a fazer, dar o passo da ação. Se você fizer isso, já no início de 2020, as coisas vão começar a tomar forma de uma forma absurda. Por exemplo, vou dar alguns exemplos pra você. Você que é alguém que quer perder peso. Você quer emagrecer. O que você precisa? Você precisa escrever. Vamos lá, escrever. Perder 10 quilos. Beleza. Você precisa falar que você vai perder os 10 quilos. Você precisa visualizar. Depois você vai fazer. Você vai colocar aí uma roupa bem tranquila, bem relaxante. Vai colocar aí um tênisinho e vai caminhar. E você vai acompanhar esse processo. Você que quer ter mais intimidade com Deus. O que você precisa? Você precisa de um caderno também. Por quê? Porque você vai comunicar com Deus. Você vai falar com Ele. Então as coisas que Ele falar com você é preciosíssimo. Você precisa escrever. Você precisa falar o que Ele falou com você. Você precisa visualizar e começar a fazer. Você não precisa ser só ouvinte. Mas tem que ser ouvinte e praticante. Você que quer prosperar. Quer enriquecer financeiramente. Você vai sair comprando um monte de curso adoidado? Primeiramente. Eu quero prosperar. Eu quero mudar a minha vida financeira. Tá bom? Você escreve aí. Você fala que você quer mudar. Você visualiza isso. E você começa a fazer. Agora, como fazer? Vai sair comprando um monte de curso adoidado? Olha, primeiro começa com a leitura de livros sobre finanças. Começa a ler sobre finanças. Começa a ler sobre essa área que você quer mudar. Se você começar a ler, já vai começar o processo de mudança. Beleza. Família. Quer entender sobre família? Escreve. Eu quero um alvo pra minha família. O alvo é fazer uma viagem. Beleza. Depois você vai falar qual é a viagem. Depois você vai visualizar e começar a fazer. Vai começar a poupar dinheiro. Vai começar a fazer um processo de estar investindo pra que você consiga fazer essa viagem. Então, existe um poder na escrita. Escreve. Tudo precisa estar no papel. Você já ouviu falar nisso? Precisa estar no papel. Palavras. O vento leva. A sua mente, a nossa mente, ela precisa ter um lembrete. Olha lá na sua geladeira. Deve ter algum lembrete. Olha lá na sua folhinha de calendário anual. Nem sei se você usa isso no tempo tão digital e moderno como hoje. Mas você algum dia já anotou em algum lugar. Quando você estudava, você anotava a matemática, o português, todas as matérias. Então, precisa se anotar. Precisa escrever. Quando você fizer isso, você vai ter um compromisso com você mesmo. Mas no papel. Então, é isso daí. Eu deixo pra você essa palavra. Eu deixo pra você esse incentivo. Escreva. Escreva que as coisas vão começar a acontecer. É absurdo. É grande esse poder da escrita. Beleza? Então, vamos lá. Pega o papel e comece a escrever. Comece 2020 escrevendo os seus alvos. Os seus planos. Os seus sonhos. Tá bom? Vamos repetir então? Vamos lá. Escrever, falar, visualizar e fazer. Beleza? Valeu. Tchau, tchau.